Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Forte, sou coordenador do curso de Processos Gerenciais do Centro Universitário do Vale do Ribeira. Hoje eu vou falar para vocês o que é o curso de Processos Gerenciais, o foco dele, vou falar também sobre a sua área de atuação e também algumas dicas aí para alcançar resultados. Então fique com a gente aí, se inscreva no canal, dê um like aí e eu conto com você! Qual que é o foco do curso de Tecnologia e Processos Gerenciais? No geral, tem como missão formar recursos humanos preparados para administrar com excelência as micro, pequenas e médias empregas, capazes de atuar de forma empreendedora, entregando modelos inovadores de gestão e capacitados para se adequar às exigências de um mercado competitivo, em constante transformação. Então, no geral, se você está interessado no curso, saiba que você vai estar capacitado para administrar toda e qualquer empresa organização. Com certeza o foco vai estar em pequenas empresas, micro empresas, até mesmo médias empresas. Então, vai ser uma grade completa, atualizada nesses campos. Então, com certeza, o curso também tem um foco aí de passar uma ideia inovadora de gestão, de sala de aula também, estudos de caso, reais misturados com teoria e prática. É um curso voltado para a prática gerencial. Isso é importante dizer porque são só dois anos e esses dois anos você vai estar apto a entrar no mercado de trabalho, por isso que é um curso de tecnologia. E se você tem uma visão estratégica da vida e realmente quer se você quer melhorar o seu próprio negócio ou entrar em empresas para que realmente você possa implementar essa visão estratégica, buscar resultados, né? E se interessa por negócio, certamente esse é um curso para você. As áreas de atuação do curso de processos gerenciais, né? Do profissional que vai se formar nessa área. Então, no geral, é importante vocês entenderem que é de extrema importância, né? O profissional de processos gerenciais. Por quê? Porque, basicamente, vocês vão ser os profissionais que vão otimizar essa organização. Vão fazer com que ela dê resultado. Vocês vão, basicamente, buscar implementar novos métodos, novas ferramentas gerenciais. Por isso que a ideia aí do processo de gerenciais como profissão é fundamental se você realmente quer se inserir no mercado, né? Na área de empresas. Então, basicamente, buscar bons resultados já é um papel do profissional de processos gerenciais. Dentro disso, quais áreas vocês podem atuar? Além da gerência dos mercados, em geral, supervisores em qualquer tipo de empresa. O próprio mercado, né? Seja financeiro, seja um mercado tradicional aí que nós estamos falando de empresas comuns. Mercados virtuais. Projetos. Desenvolvimento de projetos. Isso é muito legal, muito bacana. Distribuição. Você pode trabalhar em qualquer área de distribuição. Inclusive, aquelas que incluem a parte de logística, né? Tem esses aspectos de administração. Consultoria empresarial. Isso é importante dizer também, porque hoje é uma área que está crescendo muito. Não só no Vale do Ribeira, mas em diversas outras áreas do Brasil e do mundo. Então, vocês também vão estar habilitados para trabalhar na área de consultoria empresarial. Tá bom? Então, no geral, gerente, supervisor, mercado de projetos, distribuição e consultoria empresarial. São todas essas áreas que você tem inserção nesse mercado. Então, pessoal, a área de processos gerenciais, ela é fundamental nesse momento aí de pandemia e pós-pandemia. Por quê? Eu vou citar aqui alguns motivos, mas antes de tudo, é importante ter esse profissional habilitado para planejar a organização, para analisar resultados. É importante realmente esse profissional preparado para as adversidades. Então, é crucial que realmente você contrate alguém nesse sentido, ou se você realmente se interessou pelo curso, né? Você sabe que você vai ser aquele profissional que vai fazer a gestão da crise na organização, seja ela qual for. Então, basicamente, é o processo de gerenciais que vai ter essa visão do todo. Então, é importante aí, e nesse sentido, eu vou citar aí algumas dicas importantes para você realmente pensar nessa pandemia e pós-pandemia. Então, a primeira delas que eu gostaria de dizer é a questão de você identificar pontos críticos que podem ser afetados durante essa pandemia. Então, basicamente, qual que é a ideia? É que você criar uma lista com os principais itens que serão impactados e que deverão realmente ter uma ação sobre isso. Então, analisar os principais processos, recursos e atividades, tecnologias críticas, fornecedores essenciais, colaboradores fundamentais, registros e documentos vitais. Então, essa é a primeira dica que eu dou para você aí. Analisar os pontos críticos que podem ser afetados na sua organização durante e pós-pandemia. Segundo ponto, planeje o impacto da pandemia na empresa, tá? Então, por mais que nós já estejamos aí em um bom momento na pandemia, tem muitas organizações que não estão considerando o seu impacto no seu planejamento, tá? Então, estabeleça ações primordiais para conter esse impacto, para minimizar esse impacto. Isso é importante, tanto na comercialização ou mesmo na produção desses produtos ou no fornecimento de serviços. Então, isso também é importante. Então, pessoal, nomeie uma coordenação ou um comitê de pandemia, né? Para que realmente você possa analisar aquilo que vai ser impactado mais ou menos dentro da organização, né? Que precisa realmente ser realocado ou modificado para que as atividades não possam ser alteradas, né? Ou paralisadas dentro da organização. Uma terceira dica, né? Seria basicamente vocês planejarem, né? As ações com os colaboradores e clientes, né? Então, assim, com certeza alguém já deve ter tido algum problema aí de fornecimento. Então, esse é um ponto importante, né? O que realmente vocês vão ter como problema de fornecimento e tentar prever isso e achar alternativas. Então, basicamente, é válido planejar o provável aumento de uma demanda ou mesmo, né? A provável redução dessa demanda, né? Então, isso é importante analisar os funcionários se realmente eles precisam estar em ló ou se eles podem, de repente, fazer isso por home office. Tem muitas organizações que estão trabalhando em home office e realmente estão diminuindo custos, né? Com vários aspectos e isso também pode ser algo importante para a organização, tá? Uma quarta dica seria basicamente estabelecer ações necessárias durante a pandemia. Identifique medidas essenciais a serem executadas durante esse período. Licenças médicas, né? Além disso, períodos de retorno ao trabalho, como vai ser feito esse trabalho, como que a produção vai ser realizada. Então, tudo isso vai ser importante também. Um outro ponto, pessoal, seria estabelecer fundos de emergência. Buscar, basicamente, se a empresa não tem, buscar créditos no mercado, buscar consultorias para que você realmente possa conseguir esses créditos. Hoje, há muitas linhas de créditos oferecidas pelos bancos e pelo governo para que realmente você possa passar por esse momento de crise sem ter tantos danos à sua saúde financeira, da organização. E, por fim, pessoal, é importante que vocês se envolvam com a comunidade. Que ações coletivas têm sido feitas na cidade? Como a empresa pode atuar nisso? Sejam ações de doação, sejam ações de sensibilização e conscientização da sociedade, sejam ações que realmente possam melhorar a vida de seus funcionários. Então, tudo isso é importante aí nesse momento de pandemia. Pessoal, essa foi uma breve apresentação do curso. Se você gostou, dá um like, compartilha esse vídeo. Estamos disponíveis no Centro Universitário do Vale do Ribeira. E foi muito bom tê-los vocês aqui conosco. Até mais, pessoal. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho